Cadê o homem do Irecê? Marcelo, vem cá, irmão! Vem cá! Marcelo Silva! Direto de Irecê. Manda um abraço pra Alice Ávila também. Pra toda a equipe lá da Band Irecê. O homem tá chegando aqui, ó. E ele tem a voz assim. Boa tarde, José. Cadê a voz dele? Marcelo Silva, tudo bem? Boa tarde, José. Aí parece que engoliu um louco. Gostei, gostei, gostei. E aí, Marcelo, Irecê tá chovendo muito ou tá um solzão lá? Fiquei sabendo que ontem deu uma chuvinha de levinho lá, né? Tem dois dias já aqui em Salvador. Meu aniversário é amanhã, aproveitei. Ah, meus parabéns. Brutinho, manda os parabéns pro homem. Ah, rapaz, parabéns de coração. Eu vou falar com o Tati YouTube, vou dar uma passagem pra você viajar. Tá vendo aí, Brutinho? O Zé vai aproveitar aqui, rapidinho, mandar um abraço pra Alice Ávila, o Marcão lá de Irecê, meu amigo Danilo Moreira. Pessoal lá do Espetinho do Bill, todo dia tá ligado. Fechando, fechando. Fechando, gente, né? É como o Espetinho do Caracel. Jean-Bachon? Rapaz, o que é isso, velho? Meu Deus do céu. Fala o seguinte, chamam direto de Irecê. Vai lá, vai. Então vamos lá. Direto de Irecê.